O consumo de água disparou em Curitiba e na região metropolitana e já está faltando água em alguns locais. A Sanepar alerta que é preciso economizar para evitar o racionamento. O bairro onde moram o Pedro e a Janice, em Almirante da Mandaré, na região metropolitana, é um dos locais onde faltou água no final de semana. Começou a faltar água na sexta-feira e sem aviso prévio. A população, vamos dizer assim, se sentiu desesperada para achar alguma água, para tentar beber, tomar banho. Na casa da Janice, onde moram cinco pessoas, mal deu para matar a sede nesse calorão. A água veio ontem por volta de umas 10 horas da noite. Foi sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro? Foi sábado o dia inteiro e sexta-feira da noite, das seis da tarde para trás, já sem água. Nos supermercados e distribuidoras aqui da região, o galão de água também acabou rápido por causa da grande procura. Só sobraram as garrafinhas, que servem no máximo para matar a sede. Mas apesar da boa venda de águas, o dono do mercado não escapou dos prejuízos. Quase seis mil pães deixaram de ser produzidos, porque faltou água para a produção. Gera problema total aí para a empresa. Você deixou de faturar por causa da venda de águas? Mas com certeza. E não tem como trabalhar. A Sanepar informou que o problema foi provocado pelo baixo nível de reservatórios de abastecimento e que outros pontos da região metropolitana e da capital tiveram o mesmo problema. Pelo menos cinco de um total de 50 reservatórios da Sanepar estão operando com 20% da capacidade. O problema é provocado pelo aumento de consumo. Buscar fazer aquele uso consciente, não usar mangueira na calçada para varrer, fechar a torneira enquanto não estiver efetivamente usando, escovar os dentes, essas questões, um banho um pouco mais moderado. Onde for possível o reuso da água, da máquina de lavar roupa, do tanque, para essas questões de limpeza. Isso ajuda muito o consumo efetivo, o consumo racional da água potável.